Meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz e é com muita satisfação e alegria que nós novamente aqui estamos e no programa anterior nós falamos deste livro aqui chamado Céu e Inferno, que é o quarto livro da codificação kardeciana. Nós falamos do céu, nós falamos do inferno, nós falamos do purgatório. Nós espíritas reconhecemos que existe sim uma penalidade futura para aqueles que cometem erros. Que nós temos que passar por uma purgação para que nós possamos ter e despertar em nós o desejo de acertar. O arrependimento, mas um arrependimento com vontade de corrigir os nossos erros e repará-los. Se porventura esses erros afetaram outras pessoas. É importante esse conceito espírita. Muito bem, mas neste livro que nós falamos já, existe um código penal da vida futura. São 33 itens que Kardec relacionou, onde trata-se de uma lei. Está na página 90 deste livro, quem quiser ler, está na página 90 deste livro Céu e Inferno. Essa lei foi formulada pelo Espiritismo baseado no raciocínio lógico sobre a vida do Espírito depois da morte. Primeiro item, são 33. Eu vou lendo e dando as explicações a respeito. Primeiro, o Espírito sofre na vida espiritual as consequências de sua imperfeição. Depende do seu grau de pureza a sua felicidade. É que eu expliquei no programa anterior, quando eu falei do céu. A felicidade, ela é relativa à evolução do Espírito. Nós, quanto mais evoluídos formos, mais felicidades alcançaremos. Os Espíritos puros vivem numa felicidade que nós não conseguimos sequer imaginar. Existem, meus irmãos, planetas que nós, na categoria mais superior, que é chamado de planetas celestiais, que são habitados por Espíritos puros, Espíritos que não precisam mais encarnarem. E que vivem em plena felicidade. Cumprindo missões, é claro, não fica à toa, não. Mas são felizes, extremamente felizes. Portanto, a punição ou não vai depender das consequências da nossa conduta, da nossa imperfeição. E tem dois, a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do Espírito. É o que eu acabei de dizer. Por que nós temos que passar por muitas encarnações? Para que, em cada encarnação, nós aperfeiçoemos mais um pouquinho. É muito difícil e quase impossível que, numa encarnação só, nós saímos do estado de Espírito rude e ignorante, como somos criados por Deus, para um estado de perfeição. Nós temos que progredir, nós temos que reencarnar, muitas vezes, para que nós possamos chegar nesse grau de pureza, a ponto de chamarmos de Espíritos puros, ou também, na gíria espírita, Espíritos de luz. Terceiro, a imperfeição traz consequências funestas. A qualidade é fonte de gozo. Portanto, uma coisa se opõe à outra. Se nós somos imperfeitos, se nós estamos sempre errando, nós teremos as consequências funestas desses erros. Segundo a nossa obra, cada um segundo a sua obra. Está lá nos evangelhos. Nós colhemos o que plantamos. Se nós plantamos qualidade, bondade, nós vamos ter fontes de gozo nessa bondade e na qualidade que plantamos. Quarto, Deus não repudia nenhum de seus filhos dentro da lei de progresso. Portanto, não existe a tal condenação eterna, o inferno eterno, onde o Espírito é condenado eternamente lá. Gente, nós somos filhos de Deus. Qual é o pai que cria uma pessoa como Deus nos criou para, no final, condená-lo eternamente? Isso é ilógico. Isso é cruel. Essa que é a verdade. Mas Deus é o máximo de misericórdia e de bondade. Como pode alguém pensar que é possível ficar eternamente no sofrimento, se somos filhos de Deus? Muito bem. Quinto, não há um lugar circunscrito para o céu ou inferno. Quer dizer, um lugar geográfico. O inferno está em toda parte em que haja almas sofredoras e o céu onde haja almas felizes. É questão de ambiente. Não existe um lugar assim, lá no centro da terra, que é o inferno. Não, não existe isso. O orbe está cercado de diversos hálitos espirituais. Algumas regiões, hálitos de felicidade. É onde estão os espíritos felizes. Outras regiões que nós chamamos de umbral, nós espíritas, são onde tem o hálito da maldade. É onde estão os espíritos maus. Portanto, não há um lugar geográfico. Às vezes, no órbito terrestre, tem vários ambientes de felicidade e também vários ambientes de sofrimento de umbral. Isso é relativo, como disse no início, relativo ao progresso de cada espírito. Sexto, não fazer o bem, quando pudemos, é resultado de uma imperfeição. O espírito sofre pelo bem que deixou de fazer. Gente, é a omissão. Esse item sexto é o que mais está acometendo as pessoas no mundo moderno. A omissão. Inclusive, eu tinha um amigo que ele desencarnou, que era muito inteligente, que era pintor. E ele pintou os sete pecados capitais. Mas ele não pintou os sete. Ele pintou oito pecados capitais. Quando ele me mostrou os quadros, eu falei, mas os pecados capitais são sete. Você pintou oito? Ele falou, não, porque eu criei mais um. Eu falei, qual foi? Ele falou, foi omissão. E realmente, a omissão talvez hoje seja um pecado mais capital que existe. Pois todos nós estamos omitindo aquilo que nós pudemos fazer de bem. Nós estamos nos esquivando de fazer o bem a uma pessoa, a uma pessoa em sofrimento, a estender a mão a uma pessoa que sofre. Então, é preciso que essa omissão seja reconhecida por todos nós. E que nós nos esforcemos, nos esforcemos para corrigi-lo, para corrigi-la. A omissão hoje, no meu pequeno entender das coisas, talvez seja pior dos pecados capitais que existem. Que, aliás, nem foi relacionado pelo Código Católico. Seria o oitavo. O Código Católico relacionou sete, raiva, luxúria, gula e vários outros. Mas esqueceu de colocar a omissão. Que hoje, eu acho, que nós espíritas colocamos aqui nesse Código. É um dos pecados piores que está existindo. Muito bem. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Vamos passar ao segundo bloco, onde nós continuaremos a falar do Código Penal da Vida Futura, que está contido no livro Céu e Inferno, página 90, livro da codificação kardeciana. Os nossos comerciais.